Vem, meu coração te chama Tão desesperadamente Vem, minha alma te reclama Tão apaixonadamente Sei que voltarás um dia Com a cruz da tua dor Eu vi que forma de querer-te Vem, eu necessito ver-te Eu vi que forma de querer-te Vem, que eu necessito ver-te Vem, que eu necessito ver-te Vem, que eu necessito ver-te Vem, que eu necessito ver-te